O Bahia perdeu mais uma partida, quatro rodadas até agora, nenhuma vitória. Dessa vez foi o Vasco da Gama quem atrapalhou o tricolor. Veja agora os melhores momentos dessa partida. Está aí o Anderson Daronco do Rio Grande do Sul, autoriza, rola a bola, começa o jogo. O início do campeonato brasileiro, já tanta gente no departamento médico. Passamento é feito, a saída muito forte, ali a falta no Diego Souza. Juninho é bom cobrador, já tem autorização. Lá vai Juninho, pé direito, bateu! Gol! Do Vasco, Juninho batendo falta! Neste momento a portuguesa está saindo da zona do rebaixamento. Olha o toque para trás, pintou o Bahia! Árbitro abre os braços, manda seguir. O toque na frente, sempre escapa por ali o Gabriel. Gabriel no cruzamento, perigoso, passa na cara do gol! Tem que estar sendo o grande destaque do Bahia no jogo. Cruzamento é perigoso, pintou na trave! Aciona ali o lado esquerdo. Olha aí o tiro para o gol, que bola perigosa! Defendeu o Marcelo Lomba! Fabinho para dentro da área pelo alto, subiu o Fernando Pras, ainda a chance, o tiro para o gol, voltou para o Gabriel, se posicionou o Felipe e tirou dali. Avni caprichou no cruzamento, Rodolfo cortou, pintou o Gabriel no toque, olha o gol, defendeu o Fernando Pras, voltou para fora! O Vasco tem três, com o Alain. O Fagner é o titular, o Alain o substitui e tem aí, olha o Vasco. Diego Souza. Diego cortou, pintou, golaço! Gol! Gol! Laço! Gol! Golaço de Diego Souza! Boa abertura. Olha o outro Felipe ali, cruzou, Diego dominou, tentou a bola, escapou dele. Voltou com Juninho de longe, uma bomba, espalma, Marcelo Lomba! Vai o Vasco, meu. Olha aí, sobrou o Alain, dominou, tentou o passe para trás, olha o tiro para o gol, espalma, Marcelo, sensacional! Júnior, o que o Falcão te pediu para tentar sair o gol que faltou no primeiro tempo? Eu acho que é melhorar, melhorar na atitude, né? Ir para cima mesmo, porque estamos jogando em casa, durante uma torcida dessa, então, é partir para tudo ou nada. Tudo ou nada, não temos nada a perder, entendeu? E quem sabe consiga aquela virada aqui, porque não foi bom não o primeiro tempo. Logo depois do jogo, Milton Neves e o terceiro tempo para você. Diego Souza! Olha o Diego Matheus! Gabriel! Foi puxado pela camisa ou não? Júnior, que grande jogada! Pintou, defendeu, Fernando Pras, voltou! Fernando Pras, pegou! Júnior esperando, Jones, olha o Júnior, tocou para trás, furou! Fernando defendeu! Ainda o time do Bahia, afasta de qualquer jeito ali na área o time do Vasco. Fábio, quase consegue diminuir, Fabinho. Assiste lá na esquerda, Gabriel, de novo para a área, no toque, Fernando Pras! Carregou, levou, entre as pernas do Newton, olha aí o tiro para o gol, Fernando Pras! Gabriel, de novo para a área, pintou no toque! Que a bola passa perto do gol, o Dionis, de cabeça! Ajeitou mais atrás, Alain, vai pedalar, vai para cima. Que lance sensacional, Alain, bateu, passa pelo Alexandro! Questão de estar perdendo por 2 a 0, olha aí, passou, pintou, afasta ali o Alain! Está aí o Magno. Lançamento é feito, é bom, Jones, dominou, bateu, cruzado, jogou para fora! Esperou, fez o passe lá na direita, olha aí o gol! Mas não valeu! Marcou o assistente número 2, José Eduardo Causas. Ali o Carlos Alberto, quando recebeu o passe, está em dúvida, Edmundo? Tenho bastante dúvida, tive a impressão que estava na mesma linha, e acho que errou, na minha opinião, errou o auxiliar. Tenta aí o time do Bahia, Júnior! Olha o Dedé, sai o Dedé, Júnior, passou, ganhou, bateu para fora, o jogo já estava parado. Júnior, 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 foi embora, o ataque é bom, o ataque é bom, sobrou, pintou para fazer, Júnior, Júnior, disparou! Está lá o time do Bahia, na disputa, com o Ciro, Júnior, brigou, tirou do goleiro, está lá! Diminui o Bahia! Pode ter sido tarde!